Não é uma biada. Nossa, é tão bonito. FIGHT! Não é tão fácil. Comininho high! Um, mais mais! Jitrai! Como é isso? Gutsu! Temos a fight! FIER ALI! Gutsu! Não se desistiu! Não! Não! Né? Não se desistiu! Sabe? Como é isso? FIER ALI! FIER ALI! P�! PICK! K! O! Ah, não vi, velho. Minha vida estava assim. Não, um bocadinho. Não, um bocadinho. Vamos lá. O que é isso? Parece que ele quis dar Soryuka, mas saiu errado. É uma cachaça na minha frente? É uma cachaça na minha frente. 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 Aí tudo bem. É uma cachaça na minha frente. É uma cachaça. É uma cachaça. É um...